Bom dia, galera. Vamos iniciar nossa aula de hoje. Ontem eu postei para vocês esse slide que está aparecendo e uma lista de exercícios, beleza? A lista de exercícios segue no mesmo padrão da que vocês me enviaram anteriormente. São cinco questões, agora são cinco questões vestibulares. Tem que estar a conta passo a passo, não adianta só marcar o item, beleza? E, de novo, fez a questão, fez um caderno, fez uma folha separada, tira a foto, me envia por e-mail, beleza? O que a gente vai falar na aula de hoje? A gente vai falar hoje sobre questões de vestibulares. Professor, questões de vestibulares de quê? A gente está falando sobre polinômio. Então, o que cai nos vestibulares sobre polinômio que a gente tem estudado até agora? Vocês vão ver que muitas das coisas de polinômio que são cobradas em vestibulares são questões lá do oitavo ano, nono ano, primeiro ano, beleza? Vocês vão ter um pouco de dificuldade? Vão, porque para relembrar vai ser um pouco complicado, beleza? Lembrando que quem for fazer vestibular da UNB no meio do ano, a gente não sabe se esse ano eles vão fazer o vestibular tradicional, mas a gente está se preparando como se estivesse, beleza? Cai muito o polinômio, né? E ele vai desde a identificação do grau até a divisão, multiplicação de polinômio, beleza? Então, olha só, tirei algumas aqui para vocês. A primeira é essa daqui, ó. Ela é da UFPA e fala o seguinte, ó. O polinômio P de X é igual a AX³ mais BX² mais CX mais D. E ele está afirmando que esse polinômio P de X, ele é idêntico a Q de X. E quem é Q de X? É esse aqui, ó. Então, 5X² menos 3X mais 4. O que ele quer saber? Ele quer saber, então, qual é o valor de A, que é esse coeficiente aqui de P de X, mais B, que é o coeficiente aqui também de P de X, C e D. Então, olha só, é uma questão que talvez vocês não entendam diretamente o comando da questão. Então, olha só, a primeira coisa que ele nos informa aqui, ó, é que esse P de X, ó, vou colocar aqui, é que o P de X, ele é idêntico, ou seja, ele é igual ao Q de X. Tá? Então, se eles são iguais, quer dizer que tem que ter os mesmos valores, beleza? Eu comecei a desenvolver o cálculo aqui, não entendeu, comente aí, tá? No chat. Então, vamos lá. O exercício disse que o P de X, que P de X é todo esse polinômio aqui, com esses quatro termos, ele é igual ou idêntico a Q de X, que quem é Q de X, ó, Q de X, ele é 5X ao quadrado menos 3X mais 4. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou substituir quem é P de X e quem é Q de X. Então, vamos lá. P de X aqui, ó, segundo o enunciado, é AX ao cubo mais BX ao quadrado mais CX mais D. É igual, quem é Q de X? Aí, presta atenção agora, ó. O enunciado não disse que P de X é igual a Q de X? Se eles são iguais, eles têm que ter os mesmos termos, tá? Por exemplo, P de X, aí eu quero a participação de vocês agora, ó. P de X, ele tem qual grau? Esse polinômio aqui, ó, AX ao quadrado, aliás, AX ao cubo mais BX ao quadrado mais CX mais D, ele é de qual grau? Comente aí no chat para eu ver se vocês entenderam. Porque se ele está afirmando que P de X é idêntico a Q de X, eles também têm que ter os mesmos valores do grau, tá? O Paulo disse, a Beatriz, a Sama, a Yasmin, Tamira, que ele é do terceiro grau. Certinho, ele é do terceiro grau. Por quê? O maior expoente, ó, é 3. Então, ele é do terceiro grau. Certíssimo, gente. Se esse polinômio é do terceiro grau, que é o P de X, vamos analisar agora o Q de X. O Q de X, galera, comente aí, é de qual grau? É 5X ao quadrado menos 3X mais 4. Qual é o grau dele? Exatamente, ó, o pessoal comentando, Ana Ribeira, segundo grau, certinho, Paulo, Yasmin, Beatriz e Wim. Segundo grau, certinho, porque o maior expoente, ó, é o 2. Então, ele é do segundo grau. Só lembrando aí, ó, quem determina o grau de um polinômio é o maior expoente. O maior expoente de P de X é 3, então ele é do terceiro grau. O maior expoente de Q de X é o 2, então esse polinômio, ele é do segundo grau. Se o exercício disse que os dois polinômios são idênticos, são iguais, tem uma coisa que vai complicar aqui, ó. Então, se esse P de X é do terceiro grau e Q de X é do segundo grau, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. P de X é do... Aliás, Q de X é do segundo grau. Ele não tem o termo X ao cubo. Então, eu vou fazer isso aqui e aí vocês dizem se pode fazer ou não, ó. Ele é do segundo grau, ele começa com 5X. Mas como eles são idênticos a P de X, eu posso fazer isso aqui, ó. Zero X ao cubo. Posso fazer isso aqui ou não? Comente aí, gente. Porque eles têm que ser idênticos, porque o enunciado diz que P de X é igual a Q de X. Se eles são idênticos, eu preciso ter o mesmo valor. Beatriz diz que sim, Ana também Ribeiro e Paulo diz que pode. Exatamente, eu posso sim. Por quê? Se eles são idênticos, eles têm que começar no mesmo grau. Porque se eu fizer zero vezes X ao cubo, vai dar quanto? Vai dar zero. É a mesma coisa de X ao cubo não estar existindo aqui, tranquilo? Aí, o que eu vou fazer agora? Eu já igualei. Os dois polinômios são do terceiro grau. Agora, eu vou copiar do jeito que ele é, ó. Repete o mais 5X ao quadrado, o menos 3X e o mais 4. Pronto. Tanto agora o P de X é do terceiro grau, quanto o Q de X também é do terceiro grau. Mas, lembrando, quando eu for fazer essa multiplicação aqui, ó, zero vezes X ao cubo, eu vou eliminar esse X ao cubo e eu mantenho o Q de X do jeito que o enunciado me deu. Não estou fazendo nenhuma interferência aqui, beleza? O que eu vou fazer agora? Ele quer saber qual é o valor de A, de B, de C e de D. Porque o exercício, ele quer saber quanto que vai ser o A mais o B mais o C mais o D. Eu quero saber quanto que vai ser essa soma aqui. Aí, agora, o mais difícil era vocês terem sacado que tem que igualar um termo com o outro, porque eles são idênticos. Agora, vocês vão pegar o coeficiente. Eu quero a participação de vocês. Vamos lá. Quem é o coeficiente de X ao cubo? Comente aí. Quem é o coeficiente aqui de P de X, de X ao cubo? X? Eu estou falando P de X. Quem é o coeficiente daqui? Zero não, gente. P de X é esse polinômio aqui. AX ao cubo mais BX ao quadrado mais CX mais B. Quem é o coeficiente de P de X, de X ao cubo? Nesse caso, lembra que eu falei para vocês que o coeficiente sempre é número? Mas, nesse caso, ele substitui o número pela letra o quê? Pela letra A. Então, no P de X, o A é um número que eu não sei. Então, o coeficiente de P de X aqui, de X ao cubo, vai ser a letra A. O coeficiente. Porque o A está representado por um número que eu não sei. Tranquilo? Deu para entender? Se não, falo que eu repito. O coeficiente de X ao cubo, ele é o A. Porque o A vai ser o número que eu ainda não conheço. Tá tranquilo, gente? Deu para entender? E agora, se ele disse que P de X é igual a Q de X, aí eu vou perguntar para vocês. Agora, no Q de X, quem é o coeficiente de X ao cubo? Zero. Porque o número que está na frente de X ao cubo é zero. Se P de X é igual a Q de X, eu tenho aqui que o coeficiente A vai ser igual a zero. Então, eu já descobri aqui o valor de A. A é igual a zero. Vamos lá. Quem é o coeficiente agora? Comente aí. De X ao quadrado em P de X. Quem é o coeficiente? B. Certinho, gente. João, Ana. Certinho. Então, o coeficiente aqui de P de X de X ao quadrado é B. B vai ser igual a quem? Quem aqui é o coeficiente de X ao quadrado? Cinco. Então, B vai ser igual a cinco. Deu para entender o raciocínio? Então, comente aí. Quem vai ser C? Qual o valor de C? E qual vai ser o valor de D? Vamos lá. O pessoal já está comentando aí. Se eu tenho aqui X, o coeficiente é C. Qual o valor de C? Menos três. Certinho, Ana. E quatro. Certinho, Sara também. Então, olha só. O coeficiente de X é o C. Então, eu coloco o C. Se o enunciado disse que eles são idênticos, quem é o coeficiente de X aqui em Q de X? É o menos três. Então, X vale menos três. E, por último, o termo independente, que é o D. Ele é igual a quem? A esse termo independente, que é o quatro. Aí, vamos lá. O que o exercício quer? Ele quer saber qual é o valor de A mais B mais C mais D. Então, vamos lá. O A, eu sei que é zero. Então, vai ficar zero mais... O B, eu sei que é quem? Cinco mais... Quem é o C? Menos três. Então, eu coloco um parênteses para não ficar com os sinais juntos. E quem é D? D é mais quatro. Então, resolvendo aqui. Cinco com zero é cinco. Menos quatro. Aliás, menos três com mais quatro vai dar mais um. Resolvendo aqui. Cinco mais um é igual a seis. Tranquilo? Isso, Tamira. Certinho. Letra A. Galera, bem simples aqui. É uma questão de uma universidade, para se entrar em uma universidade, da UFPA. Bem simples. É uma federal. Mas vocês precisam saber a propriedade. E essas propriedades estudaram aonde? Lá no ensino fundamental. Tranquilo? Beleza, João. Eu vou explicar o início de novo, tá bom? Então, olha só. O que o início fala para a gente do enunciado? Ele fala o seguinte. Que eu tenho dois tipos de polinômios. Aí, ele representou aqui um polinômio que ele chamou de P de X. Esse P de X é representado por esse polinômio aqui. Ax ao cubo mais Bx ao quadrado mais Cx mais D. Vocês disseram que esse polinômio P de X é do terceiro grau. Certinho? Porque o maior expoente aqui é três, como ele é do terceiro grau. Só que o exercício disse que esse polinômio P de X, ele é idêntico ao polinômio Q de X. Se ele é idêntico, ele tem que ser igual. Então, eu falei assim, P de X tem que ser igual a Q de X. Então, o ex idêntico é a mesma coisa de ser igual. Mas, note o seguinte. O Q de X, ele é representado por esse trinômio aqui. Aqui, 5x ao quadrado menos 3x mais 4. Aí, eu perguntei para vocês. Esse polinômio Q de X, ele é de qual grau? Aí, vocês disseram segundo grau, porque o maior expoente aqui é o 2. Está certíssimo. P, Q de X, ele é do segundo grau. O que complica aqui? A única complicação é que, para eles serem idênticos, eles têm que ter o mesmo valor de grau. P de X, terceiro grau. P de X, ele é do segundo grau. Então, como é que eu vou fazer isso? Aí, é muito simples. Eu disse para vocês, repetir o P de X. P de X é AX ao cubo mais BX ao quadrado mais CX mais D. Ele é o P de X. E eu vou igualar a Q de X. Só que aí, Q de X, ele é do segundo grau. Começa com X ao quadrado. Para ser idêntico, ele teria que começar com X ao cubo. Aí, como é que eu resolvo isso? É só eu colocar 0X ao cubo. Porque quando eu faço a multiplicação de 0 vezes X, 0 vezes X é igual a 0. Então, aqui, é a mesma coisa de eu não ter colocado nada. Mas, como eles são idênticos, eu preciso fazer isso para que eu torne essa igualdade aqui igual. E eu possa fazer a comparação de que X ao cubo aqui é o coeficiente A. Ele vai ter que ser igual ao coeficiente de Q de X de X ao cubo, que é 0. Então, A é igual a 0. Em P de X, X ao quadrado é B. Então, eu coloquei B. Em Q de X, X ao quadrado é mais 5. Então, B é igual a mais 5. Em P de X, o coeficiente que está do lado do X é o C. E já em Q de X, o coeficiente que está na frente do X é o menos 3. Então, C é igual a menos 3. O termo independente aqui é D. É o que está sem o X. Então, eu coloquei D. E o termo independente aqui é o 4. Então, eu coloquei o número 4. Entendeu, João? Tranquilo. Gente, está com dúvida, pergunta, porque o maior interessado desse conteúdo são vocês. Agora, esse daqui é very, very easy. Conseguem fazer aí sem calculadora, sem nada. Geralmente, questões de vestibulares vocês vão conseguir fazer sem calculadora. Não tem problema. O que ele vai cobrar mais para vocês são técnicas de conteúdos que vocês já estudaram. Beleza? Então, vamos lá. Vou apagar aqui. E vamos para a próxima questão. Vamos lá. Fundação Getúlio Vargas, galera. A mesma banca que faz o Enem. É uma das três. Beleza? Ela fala o seguinte. O resto da divisão do polinômio. Então, ele quer o resto da divisão do polinômio. Eu tenho aqui 2x à quinta potência, menos 15x ao cubo, mais 12x ao quadrado, mais 7x. Aí tem aqui menos 6. Cuidado. Menos 6. Ele vai ser dividido por x menos 1, vezes x menos 2, vezes x menos 3. Gente, essa questão aqui da Fundação Getúlio Vargas tem sete maneiras diferentes de se resolver. Vai ficar a critério de cada um de vocês, tranquilo? Então, olha só. Primeira coisa. Vamos escrever aqui o polinômio, que é o dividendo. Então, quem é? Vou colocar aqui. Ele é o 2x à quinta. Ou seja, esse polinômio aqui, comente aí. Ele é de qual grau? Comente em qual grau desse polinômio. Quinto grau, certinho, Pedro? Pedro, Yasmin, Maria Brito, Samua, certinho, João. Do quinto grau. Aí eu vou perguntar para vocês. Gente, existe sete soluções para se resolver essa questão. Se eu for optar pelo método de Rufin, existe ainda duas maneiras de resolver por Rufin. Agora, se eu for escolher pelo método da chave, tem uma maneira aí pelo método da chave também, que você sabe que pelo método da chave demora mais um pouco. Então, vou deixar a critério de vocês. Vocês querem que eu resolva pelo método da chave ou pelo método de Rufin? Primeiro que escrever, eu vou colocar aí. Pedro, os dois? Então, tá bom. Vai demorar um pouquinho, então a gente vai ficar aqui meia hora nessa questão. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos resolver primeiro pelo método mais simples, que é de Rufin. Galera, presta atenção, porque pelo método de Rufin, eu posso fazer dois jeitos diferentes. Então, olha só. Primeiro, eu vou escrever o polinômio. Quem é o polinômio? Ele é do quinto grau, 2x na quinta. Mas note que aqui está faltando... Qual grau está faltando aqui para o polinômio? Está faltando um grau aí. Qual o grau que está faltando para esse polinômio? Gente, eu não tenho como ouvir no microfone, porque dá microfonia, né? Então, eu não tenho como ficar ouvindo vocês no microfone, tá? A não ser que eu estivesse em casa, mas como eu estou na escola, vai dar microfonia. Exatamente, ó, o Pedro, a Tamira, Yasmin, Douglas e a Wim diz que está faltando o coeficiente 4. Exatamente. Quando eu resolvo pelo método de Rufin, eu tenho que ter todos os coeficientes. Então, vai ficar assim, ó. 2x à quinta, aí já pula para o x ao cubo. Então, vai ficar aqui, ó. Mais 0x à quarta. Todo mundo entendeu por que eu coloquei 0x à quarta aqui? Se não, coloque aí, professor. Eu não entendi por que você colocou x à quarta. Mas o 4 seria o expoente? Certo mesmo, ó. O 4 seria o expoente. Tranquilo? Como assim, coeficiente 4? Deixa eu explicar, Maria. Olha só para esse polinômio aqui, ó. Vou escrever ele, ó. Ele é 2x à quinta, menos 15x ao cubo, mais 12x ao quadrado, mais 7x. E ele ainda tem o menos 6 aqui, ó. Quando a gente fala de grau de polinômio, a gente olha para o maior expoente. O expoente é o número que está lá em cima do x, ó. Aqui tem o expoente 5. Aqui tem o expoente 3, 2. E aqui, se eu não vejo, é o expoente 1. Então, olha só. Para fazer pelo método de Ruffini, eu preciso ter a sequência. 5. Aí teria que vir quem? O 4. Não aparece, ó. O expoente 4. Porque do 5 vai para o 3. Aí eu tenho 2 e eu tenho 1. Então, quando eu faço pelo método de Ruffini, eu tenho que ter todos os coeficientes. Se eu começo por 5, aí tem que vir o 4. Por isso que eu coloquei aqui, ó. 0x elevado à quarta potência. Porque aqui eu não tenho x à quarta. Deu para entender agora? O Ruffini disse que entendeu. Guilherme, Liba, não entendeu? Maria entendeu. Guilherme, Liba, não entendeu? Estou esperando o Guilherme responder aqueles que não tinham entendido. Guilherme? Entendeu? Escreva aí, Guilherme. Kleber, eu posso multiplicar aqueles divisores e depois fazer por Ruffini? Ana Raquel disse assim, Kleber, eu posso multiplicar aqueles divisores e depois fazer por Ruffini? Pode, tá? Só que tem que ter um cuidado, tá? Se der aqui, ó, um x do terceiro grau, do segundo grau ou do quarto grau, eu não posso fazer por Ruffini. Ruffini só serve quando x é do primeiro grau, tranquilo? Vou ensinar a técnica para vocês como fazer. Guilherme disse que entendeu, então eu posso. É divisores mesmo. Eu não sabia... Ah, tranquilo. Então, vamos lá. Olha, Ana, se você estiver no vestibular, vai ficar muito complicado você ter que ficar fazendo isso aqui, ó. x menos 1 vezes x menos 2 depois vezes x mais 3. Aí eu vou explicar para vocês como vocês podem fazer de uma maneira mais simples e mais rápida, tranquilo? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, 0x à quarta, porque ele não tem o coeficiente x à quarta, beleza? Aí agora, tem o coeficiente 3? Tem, então eu vou repetir, ó. Agora eu venho com menos 15x ao cubo. Tem x ao quadrado? Tem, então eu repito. Mais 12x ao quadrado. Tem x à primeira? Tem. Mais 7x à primeira. E menos 6. Até aqui, tranquilo? O que eu fiz aqui? E a única coisa que eu fiz aqui para esse polinômio foi colocar o 0x à quarta, porque não aparecia aqui, ó, o expoente x à quarta. E para a Rufini, precisa ter a sequência completa. Se o maior expoente é 5, então tem que ter o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1. Tranquilo? O que eu vou fazer agora? Está vendo que os divisores aqui, ó, são 3? Então, eu vou fazendo por partes. Eu vou começar resolvendo só esse aqui, ó. x menos 1. Então, eu vou fazer aqui o rascunho, ó. Vai ficar assim, ó. x é igual... Aliás, x menos 1 é igual a 0. O que eu vou fazer? Passo o menos 1 para o lado, vai ficar x é igual a 1. Então, eu descobri que para esse primeiro aqui, ó, divisor da multiplicação, x é igual a 1. Tranquilo até aqui? Estão conseguindo entender? Porque essa aqui já é mais complicada, exatamente por ser da Fundação Getúlio Vargas. Está tranquilo? Então, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o primeiro método de Rufini, ó. Faz aqui o traço. E aqui eu vou colocar os valores de x, tá? O primeiro valor de x que eu encontrei é quem? É 1. Então, aqui vai ficar o número 1. Aí, vamos lá. Quero que você exclomente aí para participar. Quem são os coeficientes aqui, ó? Quem é o coeficiente... Aí você escreve tudo de manter, tá? Quem é o coeficiente de x à quinta? Quem é o coeficiente de x à quarta? Quem é o coeficiente de x à terceira? Quem é o coeficiente de x ao quadrado? E quem é o coeficiente de x à primeira? E quem é o termo independente, tá? Escrevam aí para que eu possa colocar aqui para vocês fazerem. O Pedro disse 2, certinho, 0, certo, menos 15, certo, 12, certo, 7, certo e 6. Beleza? Então, os coeficientes, ó. Coeficiente de x à quinta é o 2. Coeficiente de x à quarta é o 0. O que não existia, eu tive que colocar o 0. Coeficiente de x ao cubo é menos 15. Coeficiente de x ao quadrado mais 12. Coeficiente de x à primeira mais 7. E o coeficiente... Aliás, o termo independente é o menos 6. Vamos lá. Lembra que pelo método de Ruffini, o primeiro termo, ele vai descer normalmente, ó. Então, o 2 vai descer aqui, ó, normalmente. Beleza? O que eu vou fazer agora? Multiplica aqui e soma ou subtrai, dependendo do sinal, ó. Então, vamos fazer agora. 2 vezes 1, 2. 2 mais 0 dá o próprio 2. Então, aqui também deu 2. Agora, a gente vai fazer com o 2, ó. 2 vezes 1, 2 vezes 1 dá 2. 2 menos 15 dá menos 13. Agora, vamos fazer com o menos 13, ó. Menos 13 vezes 1 dá menos 13. Menos 13 com mais 12 dá menos 1. Agora, vamos fazer com o menos 1. Vamos lá. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Menos 1 com mais 7 dá mais 6. Tranquilo? Deixa eu só terminar aqui, aí eu começo a ler as perguntas de vocês aí, tá? Vamos fazer agora com 6, ó. 6 vezes 1 dá 6. 6 menos 6. Então, aqui vai dar 0. Deixa eu só ver qual é a pergunta ali que o Pedro fez. Cleber, eu tinha falado para fazer dois métodos para poupar o tempo da sua aula. Só mostra o Rufino mesmo. Beleza. Então, eu vou fazer só pelo método de Rufino. Qualquer coisa, galera, vocês me chamam aí lá na sala de aula que eu mostro para vocês o método da chave. Deixa eu ver o que a Thamie escreveu. Cleber, não entendi como achou 1 para o seu valor de x. Então, vamos lá. Thamieiras, como é que eu achei o valor de 1? Presta atenção. Aqui eu não tenho x menos 1 vezes, fecha parênteses. x menos 2, fecha parênteses. E x mais 3, fecha parênteses. Em vez de eu fazer toda essa multiplicação para resolver, para fazer a divisão do polinômio, eu fiz o seguinte, esqueci esses dois e fiz só isso aqui, x menos 1. Então, eu fiz aqui, x menos 1 igual a 0, para a gente achar o valor de x. Aí fica, passo o menos 1 para lá, fica x igual a 1. Então, eu coloquei o valor 1 aqui. Deu para entender, Thamira? Se entendeu, coloca aí. Entendi, professor. Porque eu fiz a divisão agora do x menos 1. E x menos 1, o valor de x deu mais 1. Aí eu fiz toda essa multiplicação, que resultou nesse número aqui. Tá? Entendi. Então, valeu. Galera, aí olha só. Eu fiz a primeira divisão. Quem é o resto dessa divisão que eu fiz? Comente aí só para ver se vocês sabem quem é o resto. Eu obtive aqui o número 2, o 2, o menos 13, o menos 1, o 6 e o 0. Quem é o resto? Isso, Douglas. Zero. Certinho. Então, esse aqui, esse termo aqui, que é o último, ele é o meu resto. Aí, olha só. Vamos lá, voltar aqui. Note que eu só fiz, até agora, quem? Eu só fiz x menos 1. Agora, eu vou fazer o x menos 2. Então, já fiz esse. Não fiz esse aqui ainda, mas eu só vou fazer agora o x menos 2. Tá ok? Agora eu vou fazer x menos 2. Então, eu vou fazer aqui no canto. Só, x menos 2, eu vou igualar a 0. Então, vai ficar aqui 0. Passo o menos 2 para lá, vai ficar x é igual a 2. Então, agora, o meu novo valor de x é quanto? É 2. Então, eu venho aqui de novo, passo um traço. Aí, presta atenção agora. Agora, eu não vou usar mais o de cima. Eu vou usar o de baixo. E eu achei que o meu novo valor de x é quanto? 2. Então, eu vou colocar aqui, 2. Se vocês quiserem apagar esse de cima para não confundir, pode apagar, não tem problema. Beleza? Só que agora, na hora que eu vou fazer a multiplicação e somar ou subtrair, eu vou fazer com esse daqui. Quero que vocês entendam isso. Eu vou fazer com esses números aqui. Deu para entender até aqui ou não? Se não está entendendo, comente aí, que eu vou fazer agora isso aqui. O que eu vou fazer? Esquece esses números de cima. 2, o 0, o menos 15, o mais 2, o mais 7, o menos 6. Esquece, porque a gente já fez a divisão deles e resultou nesses números aqui de baixo. Aí, eu vim para o segundo aqui. O termo que está multiplicando, x menos 2, eu igualei a 0 e achei que x é 2. Professor, por que você igualou a 0? Winnie, toda vez que eu tenho os divisores aqui, que é x menos 1, x menos 2 e x mais 3, eu tenho que igualar a 0 para eu descobrir o valor de x. Porque esses números que ficam aqui, são os valores que eu encontro para x. Então, sempre eu vou ter que igualar a 0. Pego o primeiro polinômio, que é o dividendo. Ele vocês colocam normalmente, só sem a letra. E vocês vão dividir pelo divisor aqui. E o divisor, para eu achar o valor de x, eu sempre tenho que igualar a 0. Tranquilo? Então, agora eu descobri que x é igual a 2. Aí, eu vou fazer aqui. Lembra que o primeiro sempre desce. Então, o 2 vai descer normalmente. O 2 vai descer normalmente. Aí, o que eu vou fazer agora? Mesma coisa. Multiplica, só que agora é por esse. Não é mais pelo de cima, é pelo que a gente está resolvendo por essa linha aqui. E eu vou somar ou subtrair dependendo do sinal. Então, 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 2 dá 6. Então, aqui ficou 6. Agora, eu vou fazer com o número 6. Vai ser 6 vezes 2, 12. 12 menos 13 vai dar menos 1. Ok? Vou fazer agora com o terceiro termo. menos 1 vezes 2. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Menos 2. Aí, é com o daqui. Menos 2 vezes... Aliás, menos 2 menos 1 vai dar menos 3. Deixa eu ver aqui. Menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 2 com menos 1 dá menos 3. Agora, vamos lá que a gente vai fazer com menos 3. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Menos 6 com mais 6 dá 0. Então, eu cheguei aqui no 0. A gente não utiliza o resto, beleza? A gente só utiliza aqui quem são os divisores. Tranquilo? O quociente. Que esses valores que a gente acha são os coeficientes. Então, fazendo aqui o segundo termo, que é x menos 2, eu igualei a 0. Deu x igual a 2. Eu encontro esses resultados aqui. Aí, novamente, comente aí no chat. Quem é o resto? Isso, Douglas. O resto é 0. Então, de novo, eu pego aqui o resto. E ele é igual a 0. Isso aqui é o resto. Agora, eu tenho mais outro termo. Já resolvi o primeiro. Já resolvi o segundo. Agora, eu vou resolver o último termo aqui. Dá para a gente achar as coeficientes. O último termo, ele é quem? x mais 3. Então, eu venho aqui. x mais 3 é igual a 0. Passa o 3 para o outro lado, vai ficar x é igual a menos 3. Então, eu achei que x é igual a menos 3. Tranquilo? Então, no lugar aqui agora do 2, eu vou colocar menos 3. E agora, gente, a gente vai utilizar a terceira linha. Nem a primeira mais, nem a segunda. A gente vai utilizar a terceira linha. Então, vamos lá. Está dando para entender? Estão conseguindo acompanhar? Se sim, eu vou continuar. Então, vamos lá. O primeiro termo, ele sempre vai descer. O 2 vai descer. Então, o primeiro termo desce. 2. Aí, faz o mesmo processo agora. Multiplica com aqui o valor que eu encontrei de x. Soma ou subtrai com o restante. Então, vamos lá. 2 vezes 3 dá menos 6. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 com mais 6 dá 0. Então, aqui deu 0. Agora, vamos fazer com o segundo termo. 0 vezes menos 3 é 0. E 0 com menos 1 dá menos 1. 0 vezes menos 3 dá 0. Qualquer número vezes 0 é 0. E 0 menos 1 dá menos 1. Aí, agora, vamos fazer com o menos 1. Então, menos 1 vezes menos 3 dá mais 3. Mais 3 com menos 3 dá quanto? 0. Novamente, a gente não faz a conta do resto, tá? E chega a esse resultado. Então, eu obtive aqui a quem? 2, o 0, o menos 1 e o 0. Quem é o resto? Deixa eu só ver aqui, enquanto vocês comentam, deixa eu só ver a pergunta. A Maria tá perguntando. Tem como você abaixar aí? Maria Lopes tá perguntando. Kleber, quando vai fazer com os outros números? Use o resultado da conta anterior? É isso? Pera aí. Quando vai fazer com os outros números? Use o resultado. Isso. Toda vez, ó. Eu fiz com x menos 1. Aí, deu essa conta aqui. Quando eu for fazer o outro, eu vou utilizar a segunda etapa. Não utilizo mais a primeira, tá? A cada etapa que você vai fazendo, você vai fazendo sempre com o de baixo, tá? Se eu comecei aqui x menos 1, resultou nesses valores. Quando eu for começar com x mais 2, eu utilizo a segunda linha. Quando eu vou fazer x menos, x menos, x mais 3, eu utilizo a terceira linha. Você vai sempre eliminando o que você já fez aí, o que você já resolveu. Deixa eu só organizar aqui. Tá? Deixa eu ver que tem mais perguntas. O Daniel Rocha tá perguntando. Se fosse pelo método da chave, o cálculo lá fica repetindo assim? Olha, pelo método da chave, ele vai ficar até mais simples, tá? Não fica repetindo assim. Eu vou até começar a fazer pelo método da chave, mas aí eu não finalizo, só para que vocês possam entender como é que fica pelo método da chave. E as mincenas. Cleber, eu fiz a divisão sem usar o resultado da conta anterior. E deu o mesmo resultado. Para todos. Então tá, peraí. Eu vou ver como é que vocês fizeram. Aí, olha só. Quem é o resto? O resto aqui é o... Zero. Então, esse daqui é o resto. Aí, ele pergunta o seguinte. O que o exercício quer? O exercício quer o resto da divisão, tá? O resto da divisão aqui, ó. Deu quanto? Zero. Então, deu zero. O resto da divisão aqui é... Letra E. Deu zero. Tem um pequeno problema na hora que vocês forem fazer, ó. Como ele quer o resto da divisão, eu posso fazer pelo método do resto também, não tem problema. Deixa eu só explicar como que vocês fariam se fosse pelo método tradicional que serve para todos, que é o método da chave, tranquilo? Deu para entender, gente? Usando aqui, Rofini. Porque, assim, nos vestibulares que vocês forem fazer aí pela vida, provavelmente eles devem cobrar mais assim, ó. Lá no dividendo, com dois números, três. Nesse aqui tinha três, mas pode ser que tenha dois, pode ser que tenha um, pode ser que tenha três. Vou apagar aqui e vou só começar pelo método da chave, beleza? Então, olha só. Depois vocês voltam à aula aí, tiram o print e olham de novo. Se eu fosse fazer pelo método da chave, uma das maneiras seria o seguinte, ó. Você vai repetir o polinômio normalmente, ó. 2x à quinta, menos 15x ao cubo, mais 12x ao quadrado, mais 7x, menos 6. Aí, na hora que eu fosse dividir, porque eu preciso saber quem é o dividendo, quem é que vai ficar dentro aqui da casinha. Eu posso fazer essa multiplicação aqui, ó. Vou fazer ela bem aqui, ó. Não é x menos 1, vezes x menos 2, vezes x mais 3. Olha, pelo método da chave, professor, eu posso começar só com x menos 1 aqui? Pode. Aí você pega o quociente e divide por x menos 2. Aí você pega o quociente de novo, quando o resultado, e divide por x mais 3. Mas outra maneira de fazer é essa daqui, ó. Eu posso resolver tudo isso aqui primeiro, ó. Eu vou resolver somente esses dois parênteses aqui, ó. Vou fazer essa multiplicação. Então eu faço x vezes x vai dar x ao quadrado. E x vezes menos 2 dá menos 2x. Agora eu vou fazer com menos 1, ó. Menos 1 vezes x dá menos x, tá? E menos 1 vezes menos 2 dá mais 2. Tranquilo? Resolvi o primeiro e repete isso aqui que eu deixei do mesmo jeito. x mais 3. Eu vou tentar reduzir aqui, ó. x ao quadrado só tem ele, então repete. x ao quadrado. E eu posso somar esses dois aqui, ó. Menos x, menos 2x com menos x vai dar menos 3x. E repete o mais 2, tá? E ele vai multiplicar agora o x mais 3. Vou fazer de novo a distributiva, tá? Ó, x vezes x ao quadrado dá x ao cubo. Vamos lá. x vezes menos 3x dá menos 3x ao quadrado. Tranquilo? E x vezes 2 dá mais 2x. Tranquilo? Então eu fiz x vezes x ao quadrado, x ao cubo. x vezes menos 3x dá... Aliás, x vezes menos 3x dá menos 3x ao quadrado. E x vezes 2 dá mais 2. Agora eu vou fazer com o segundo termo, ó. 3 vezes x ao quadrado dá mais 3x ao quadrado. Vou fazer agora 3 vezes menos 3x. Então vai dar menos 9x, tá? Menos 9x. E por último vou fazer 3 vezes 2 que vai dar mais 6. Então só repetindo aí, ó. 3 vezes x ao quadrado mais 3x ao quadrado. 3 vezes menos 3x dá menos 9x. E 3 vezes 2 dá mais 6. Aqui eu posso simplificar, ó. Vou simplificar essa expressão aqui, ó. x ao cubo só tem ele. Então pode repetir aqui, ó. x ao cubo. Então vamos lá. x ao quadrado eu tenho menos 3x ao quadrado e tenho mais 3x ao quadrado. Eu posso cortar porque é o mesmo número com o mesmo expoente, só que com sinais diferentes. Então eu corto menos 3x ao quadrado com mais 3x ao quadrado. Quem tem x à primeira é 2x com menos 9x. Então 2x menos 9x vai ficar menos 7x. E o termo independente aqui eu só tenho mais 6. Então quem vai ser o meu dividendo agora? É o x ao cubo menos 7x mais 6. Tranquilo? Deu pra entender a multiplicação aqui, galera? Porque eu vou apagar, beleza? Pra gente tentar resolver aqui, começar. Aí olha só. Vou apagar aqui. Aí o que vocês teriam que fazer pelo método da chave? É resolvendo agora normalmente, ó. Pega o maior expoente aqui, ó. Quem é o maior expoente? O maior expoente é quem tem o maior grau, ó. É o 5. Então é o 2x à quinta. E aqui o maior expoente sempre vai ser o 3x ao cubo. Então o que eu iria fazer, ó. É 2, pegar o maior, 2x à quinta e dividir pelo maior daqui, ó. Que é como se fosse 1x ao cubo, tá? Então vamos dividir, ó. 2 dividido por 1 dá 2. x à quinta dividido por x à terceira, aqui é divisão de potência de mesma base. Repete a base, que é o x, e subtrai os expoentes. 5 menos 3 vai dar 2. Ou seja, o número que a gente vai colocar aqui, ó, é 2x ao cubo, tá? Ó, 2x ao quadrado. 2x ao quadrado. Aí vocês teriam que fazer a multiplicação, ó. De 2x ao quadrado vezes x ao cubo. Depois vocês iriam fazer 2x ao quadrado vezes menos 7x. 2x ao quadrado vezes mais 6. Só vou fazer a primeira linha, tá bom? Então, ó, fazendo o rascinho aqui embaixo. 2x ao quadrado vezes x ao cubo. Aqui na frente do x ao cubo é como se tivesse 1. 2 vezes 1, 2. x ao quadrado vezes x ao cubo é x à quinta, porque somos expoente. Note, o resultado deu 2x à quinta. Só que na hora que a gente coloca aqui, ó, pelo método da chave, a gente tem que inverter o sinal. Então vai ficar menos 2x à quinta. Aí agora a gente vai fazer 2x ao quadrado vezes menos 7x, ó. 2x ao quadrado vezes, parênteses, menos 7x, menos 7x. Então vamos lá. Sinais diferentes na multiplicação é sempre negativo. 2 vezes 7, 14. x ao quadrado vezes x à primeira é x ao cubo. Note que aqui deu quanto? Menos 14x ao cubo. Aqui a gente tem que colocar mais 14x ao cubo. Agora a gente também tem que fazer com o último termo, ó. São 3, tem que fazer 3 multiplicações. É 2x ao quadrado vezes 6. 2 vezes 6, 12. Aqui eu tenho x ao quadrado. Do outro lado, do lado 6, não tem ninguém. Então você só vai conservar. Repete o x ao quadrado. Então, de novo, note que deu mais 12x ao quadrado. Aqui você tem que colocar menos 12x ao quadrado, ó. Quem é que eu posso eliminar aqui, ó? O mais 2x à quinta com menos 2x à quinta. São o mesmo número com o mesmo expoente, só com sinais diferentes. Posso cortar, posso cortar. Aqui é menos 15x ao cubo, com mais 14x ao cubo. Posso subtrair, ó. Sinais diferentes na adição e subtração, você subtrai. 15 menos 14, 1. Sinal do maior é 15, então vai ficar menos, tá? x ao cubo com x ao cubo, você vai só, na adição e subtração, você vai só repetir. Então repete o x ao cubo. E aqui, ó, note, eu posso cortar, ó. Porque é 12x ao quadrado, positivo, com menos 12x ao quadrado. Então aqui também coincidiu de eu poder cortar. O que eu vou fazer? Repete. O mais 7x com menos 6. Ela acabou? Não, né? Aquele que trouxe aqui na porta. Vou apagar o asco em aqui, ó. Vou fazer tudo porque eu só tenho dois minutos, não vai dar tempo de eu fazer a próxima. Então eu vou apagar aqui, ó. Aí, olha só. Agora o maior expoente é quem? É o x ao cubo. E aqui o maior expoente sempre vai ser x ao cubo também. Então vai ficar menos 1x ao cubo, dividido por 1x ao cubo aqui, positivo. Então note o seguinte. É o mesmo número em cima e embaixo, porém com sinais diferentes. Então eu posso dividir, ó. 1x ao cubo, dividido por menos 1x ao cubo, dividido por 1x ao cubo. Sinais diferentes na divisão é negativo. Como são iguais, vai dar 1, ó. 1x ao cubo, 1 dividido por 1 é 1. E eu posso cortar x ao cubo com x ao cubo. Então deu menos 1, tá? Então o número que eu vou colocar aqui é menos 1. Aí vamos lá. Eu vou ter que fazer menos 1 vezes x ao cubo, menos 1 vezes menos 7x e menos 1 vezes mais 6. Ó, vou fazer aqui. Primeiro, menos 1 vezes x ao cubo. Menos 1 vezes x ao cubo é um número multiplicando uma letra. Eu só vou juntá-la. Então dá menos x ao cubo. Note, deu menos x ao cubo. Na hora que eu coloco aqui, tem que ficar positivo. Então vai ficar mais 1x ao cubo. Agora eu vou fazer menos 1 vezes menos 7x, que vai ficar assim, ó. Menos 1 vezes menos 7x. Então vai ficar. Na multiplicação, sinais iguais é o quê? Positivo. 1 vezes 7 dá 7. x eu tenho de um lado e não tenho do outro. Só repete. Então, note que o resultado deu mais 7x. Aqui eu tenho que colocar com sinal inverso. Então vai ficar menos 7x. E agora, é menos 1 vezes mais 6, ó. Menos 1 vezes 6. 1, menos 1 vezes 6, na multiplicação, sinais diferentes é negativo. 1 vezes 6, menos 6. Então note que o resultado deu menos 6. Aqui eu tenho que colocar mais 6. Quem é que dá para eliminar? Dá para eliminar o menos 1x ao cubo com mais x ao cubo. Corto, corto. Dá para eliminar o mais 7x com menos 7x. Corto, corto. E dá para eliminar o menos 6 com mais 6. Então o resultado aqui, ó. O resto da divisão realmente é zero letra E. Professor, dá para fazer de outro método da chave? Dá para fazer também. Você pode fazer, ó. Pegando só o x menos 1. Aí divide aqui, ó. Aí esse valor que você vai achar, quando você fizer só pelo x menos 1, aí você pega esse resultado que você achou e divide depois por x menos 2. Aí você vai achar outro resultado aqui, ó. Aí você divide por x mais 3, caso vocês não queiram fazer a distributiva desses três termos aqui. Tranquilo? Então, eu passei já um minuto aqui, mas eu só queria falar com vocês sobre esse assunto aqui, ó. Porque nós, professores, a gente precisa fechar o AEP de vocês. Como é que eu vou fechar o AEP? Eu preciso que todas as atividades, ó. Presta atenção. Então, é... Essa foi a atividade aqui, ó. Deixa eu só apagar o quadro. Será que está dando para enxergar? Sim, pelo menos que está na sala de aula. Tá? Galera, presta atenção aí, ó. Avise para os seus colégios. Deixa eu ver o que a Ana Ribeira está falando. Cléber, tem uma questão na lista que você postou. Ah, tranquilo. Se você... Se é uma questão repetida, faça ela tranquilamente. É porque ela é muito importante, tá? Dá um polinômio ao resultado da divisão. E pergunta qual é o outro polinômio. Tá, eu vou dar uma olhada na lista, viu? Ana. Ana Ribeira, Fernanda, responde. Sim, eu posso fazer um vídeo e explicar para vocês, tá? Deixa eu só ver aqui, Ana Raquel, passo para a próxima. Ana Raquel, não dá, porque eu já passei dois minutos do professor Pedro. Do professor Alex. Eu só quero que vocês prestem atenção no seguinte. É, eu preciso que vocês marquem a atividade como entregue, galera. Porque uma das avaliações, porque eu vou avaliar como? Pelos exercícios que vocês me mandam. Vocês me mandaram já aquele exercício, eu já mandei a nota para vocês. Eu preciso também que vocês marquem o exercício como entregue. Porque esse aqui vai ser um dos critérios para a gente avaliar o AEP de vocês. Porque toda vez que vocês me entreguem, aí está aqui, por exemplo. Esse foi a lista que eu passei ontem para vocês, tá? Então, normalmente, ninguém me entregou, está certinho. Mas nas outras, vai ficar assim, ó. 25 alunos ainda não me entregaram a atividade. E eu já entreguei, eu já retornei a atividade de 36 alunos. Ou seja, ainda falta 25 alunos dessa turma aqui, ó. Eu estou no terceiro B. Então, eu preciso que vocês marquem a atividade como concluída. Beleza? Do mais, a gente se vê aí nas próximas aulas, tá bom? Então, façam a lista. Qualquer dúvida, pode me perguntar. Tira foto do exercício, fala, professora, não entendi. E, Ana, eu vou ver essa questão aí, tá bom? Obrigado, galera. Tchau, tchau.